Bom dia amigos, sejam bem-vindos, pontos Day Trade Fee Cube, dia 6 de outubro de 2016, vamos para os gráficos. Ok, o gráfico diário, índice testando os topos anteriores, ok, tentando chegar aos 57 mil, perdão, que é o máximo aqui, 61.050, 61.050, é um nível importantíssimo, também tem outro aqui, 61.875, 61.8 é o próprio FII, importante, tem outros alvos aqui, 63.351, isso é a retração 662% do fractal 610, então, são os níveis importantes para anotar para o gráfico diário, 61.050, 61.875, 63.395, 60 minutos, 60 minutos, a gente está, falta só um pouquinho agora, a gente ganha 3 linhas verdes, todas alinhadas para cima, você percebe aqui, que nós temos já, PB3, PB2, 2 está acima de 3, com 3 está firme, mas 1 está abaixo de 2, então, pressupindo, vai puxar 1 acima, aí vai ter 1, 2, 3, todos alinhados, isso é muito bonito para a gente acreditar na continuação da tendência aí, por enquanto, lindo suporte aqui, 59.000. Também tem aqui, uns 59.800. Então, a ideia, acima de 59.800 é compra, uns 60 minutos, alvo 61.000, 0.50, 15 minutos, a gente percebe, 1, 2, 3 linhas verdes, mas está vendo, 2 está abaixo de 3, então, não está alinhado ainda, isso sugere, infelizmente, um topo aqui, suporte aqui, então, é compra acima de 59.900, para tentar subir depois, há um setup de compra também, que deu aqui, né, quando aparece um triângulo, é porque a gente está no setup de compra, aqui, o ROC 17, sozinho, abaixo de 0, que é no com o máximo maior, deu compra aqui, então, é capaz de a gente ver, já o movimento para cima, ou talvez uma violinada, para depois subir, sabe que eu não vi, vamos ver aqui, S&P 500 Futures S&P pelo Bloomberg, eles caíram vagarosamente aqui, 0,25% de ponto, 0,25%, então, vamos abrir basicamente o mesmo lugar que ontem, ok, 4 minutos para terminar o índice, isso dá mais resolução para a gente, né, você pode, você pode, perceber que a gente começou com resistência, 1, depois, resistência 2, depois, aparecendo agora, resistência 3, isso quer dizer, maior resistência, do que anteriormente, resistência 3, tem suporte 3, suporte 3, está aqui embaixo, então, esse nível está, 59,900, caso, passar por baixo de 59,900, é 59,400, aqui, então, os pontos importantes, então, no gráfico de 4 minutos, 59,900, 59,400, se chegar nos 400, vai dar um problema para a gente, então, eu imagino compras agora, acima de 59,900, vamos ver o dólar, o dólar está maluco, realmente, esse dólar está difícil, por enquanto, ele tem suporte aqui, e tem resistência aqui, e aqui, muito difícil, muito difícil, gráfico diário, não fala muito para a gente, 60 minutos, consolidado também, lateral, complicado, então, vamos pensar, em suporte, nos 32,20, resistência, 32,97, 15 minutos, começando a aparecer, linhas verdes aqui, perdão, vermelhas, 32, 32,59, passando 32,59, a gente pode subir para 32,87, mas, segurando o 32,59, é para voltar para cá primeiro, 32,40, para tomar decisão, chave aqui, então, 25,8, e 24,4, perdão, 24,4, não, 23,8, que era o alvo de ontem, 38, então, entre 58, e 38, 4, o dólar caiu o dia inteiro, o índice subiu o dia inteiro, agora, ele está consolidado, tem muito suporte aqui, mas, se perder aqui, os 38, cai bem, segurando o 38, e volto para cá, o primeiro nível é 53, o segundo nível é 62, ok, então, 37,5, 53, e 61, e 61, pronto, vamos ver o que o mercado vai fazer hoje, a gente vai acompanhar ao vivo, durante o pregão inteiro, na sala da Clear, quero ver todo mundo por lá, espalhe o vídeo, vamos fazer também a nossa comunidade crescer, e aí, não se esquece, de apertar o botão, para inscrever no canal, e receber, os vídeos, notícias dos vídeos, todos os dias, grande abraço para vocês, até mais,